Céu azul, sol brilhando forte e o mar logo ali em frente. Esse cenário era inédito para a maioria das crianças e adolescentes de seis lares de acolhimento de Porto Alegre que foram ver a praia pela primeira vez, em um passeio realizado pela Secretaria do Esporte e Lazer com apoio do Ministério Público. E agora a gente está oportunizando essa agorizada a momentos únicos da sua vida, né? E a grande maioria é de primeira vez pisar dentro de uma água, pisar no mar, poder nadar um pouco e brincar. Momento marcante, sem dúvida alguma, acho que vai eternizar na vida dessa agorizada. As atividades a beira-mar com os bombeiros e a polícia civil preencheram o dia da galera. Teve até passeio de minibugue com direito a entrar no personagem. Sim, tu tá de policial hoje. Hoje eu vou pegar os ladrões. Mas a maior expectativa mesmo era por ele, o mar. Já tinha visto ele assim de pertinho? Não, é muita onda. Antes de entrar, todo mundo ouviu atento as instruções dos guarda-vidas. Que a gente não pode tocar lixo no chão, que a gente tem que olhar as bandeiras, qual jeito elas estão, para a gente poder entrar na água. Tá preparado então para o banho de mar? Sim. Até que chegou a hora mais esperada. Primeira vez eu estou adorando, sabe? É muito maravilhoso, cara. A onda que vem por cima de tu se joga, ela te leva metros longe, é muito bom. Estava gelado? Cara. Mas valeu a pena? Valeu. Essas atividades são muito boas, sério. Eu gostei. E a dos bombeiros ali foi a mais importante, porque eu não saberia como me tratar no mar, já que é a primeira vez, né? Não tem como. E para a primeira vez já te sentiu preparado com as dicas deles? Eu senti já, agora estou preparado para tudo já. E depois da primeira vez, a vontade que fica é só de voltar. Ah, eu penso que cada vez que eu tiver férias no serviço, eu vou vir para a praia, né? Eu vou vir para a primeira vez, né?